Música Nesta semana o Saber Direito aula é com o professor e defensor público do estado de Minas Gerais Esligue Abreu Veloso, ele fala sobre ação penal, suas condições e classificação Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail para Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá amigo Saber Direito da TV Justiça, esse é o nosso terceiro encontro sobre o tema ação penal Na primeira aula foi possível analisar com detalhes as condições da ação penal As condições gerais da ação penal, as condições específicas da ação penal As condições específicas da ação penal segundo determinados autores, segundo uma doutrina especializada E os reflexos das mudanças provocadas pelo novo Código de Processo Civil Nas condições da ação penal Na segunda aula, sequência lógica do tema, foi possível abordar a classificação da ação penal Essa classificação como critério utilizado a titularidade do sujeito que exercerá o direito de ação Vimos que, em relação à titularidade, a ação penal se divide em ação penal pública e ação penal privada A ação penal pública se subdivide em ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada e ação penal pública subsidiária da pública Por outro lado, a ação penal privada também se subdivide em ação penal privada personalíssima, ação penal privada propriamente dita e a ação penal privada subsidiária da pública Comentários prática, comentários práticos em relação à classificação das ações foram feitas O que permite a abertura da nossa terceira aula com o tema Princípios informadores da ação penal pública incondicionada Os princípios que serão tratados a partir de agora são aqueles intimamente relacionados à ação penal pública incondicionada E esses princípios são de suma importância, são de suma importância, são de grande relevância Porque, com base nesses princípios, toda a carga valorativa inerente aos princípios será aplicada na ação penal pública incondicionada Os princípios são importantes porque também carregam uma carga normativa que não pode ser desprezada Uma frase célebre professor Celso Antônio Bandeira de Mello confirma isso Violar um princípio é mais complexo do que violar uma regra A violação de um princípio pode implicar em condições mais prejudiciais do que a violação de uma regra Nesse sentido, os princípios relacionados à ação penal pública incondicionada são Primeiro, o princípio da obrigatoriedade, também chamado de princípio da compulsoriedade O segundo, o princípio da indisponibilidade O terceiro princípio, o princípio da intranscendência ou princípio da pessoalidade O quarto princípio, o princípio da indivisibilidade Que alguns autores, até com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ Sustentam o princípio da divisibilidade O outro princípio, o princípio da oficialidade O sexto princípio, o princípio da oficialidade E o último princípio a ser abordado, o princípio da autoritariedade Esses são os princípios da ação penal pública incondicionada E a partir de agora, cada um desses princípios será pontuado, será analisado Primeiro deles, o princípio da obrigatoriedade O princípio da compulsoriedade O princípio da obrigatoriedade, o princípio da compulsoriedade É categórico no sentido de Uma vez presentes as condições da ação penal Uma vez existindo esse suporte probatório de indícios de autoria Da presença da materialidade, de provas da ilicitude, provas da culpabilidade O Ministério Público é obrigado a apresentar a denúncia e instaurar a ação penal pública incondicionada Por isso, princípio da obrigatoriedade Ou da compulsoriedade Não cabe para o Ministério Público o juízo de oportunidade O juízo de conveniência, o juízo de discricionariedade Para analisar, naquele caso, se a ação penal pública incondicionada deveria ser proposta ou não Uma vez presentes as condições da ação Uma vez presentes provas de materialidade Indícios de autoria Uma vez presente esse suporte probatório fático O Ministério Público denuncia o agente Denuncia o acusado Propondo a ação penal pública incondicionada Então, essa é a lógica do princípio da obrigatoriedade Do princípio da compulsoriedade Importante ressaltar também Que esse princípio da obrigatoriedade O princípio da compulsoriedade Apresenta algumas situações excepcionais Uma das situações excepcionais Diz respeito ao instituto previsto no artigo 76 da lei 9.099-95 A lei que disciplina os juizados especiais Esse instituto é chamado de transação penal Na transação penal, artigo 76 da lei 9.099-95 O Ministério Público analisando o caso concreto Percebendo a presença dos requisitos legais exigidos Requisitos subjetivos, requisitos objetivos Pode, ao invés de oferecer a denúncia Propor uma proposta de transação penal Ah, mas espera aí Propor a proposta de transação penal Nos crimes de menor potencial ofensivo Mesmo com a autoria caracterizada Mesmo com a materialidade comprovada Mesmo com a presença da justa causa O Ministério Público poderia não denunciar E apresentar a proposta de transação penal Sim, a lei prevê essa excepcionalidade A lei prevê essa possibilidade E nesse caso, diante da transação penal O que ocorrerá é a chamada discricionariedade regrada Discricionariedade regrada pelas determinações do artigo 76 da lei 9.099-95 Por isso, discricionariedade regrada O Ministério Público não possui a completa discricionariedade Para analisar o caso da transação penal Abandonando de uma maneira intensa O princípio da obrigatoriedade Não esqueçam Pelo princípio da obrigatoriedade Pelo princípio da compulsoriedade Uma vez presente a materialidade Uma vez existindo indício de autoria Uma vez presente um suporte fático probatório mínimo O Ministério Público não pode, de maneira pessoal Com oportunidade e conveniência Não denunciar Ele vai denunciar Ah, mas e no caso agora mencionado Da transação legal E na hipótese da transação legal Explicada anteriormente Cuidado, atenção No caso da transação penal No caso deste instituto O Ministério Público Não pode aleatoriamente Oferecer a proposta de transação penal Explicava para vocês Que a transação penal É possível diante do preenchimento De determinados requisitos legais Existem vários requisitos legais De ordem objetiva E de ordem subjetiva Para que a proposta da transação penal Seja possível Seja viável Por isso Discricionariedade regrada É nesse sentido Que vocês precisam compreender O significado Da discricionariedade Regrada Por que discricionariedade? Porque nesse caso O Ministério Público Tem uma discricionariedade Para propor A transação penal Mas essa discricionariedade Não é absoluta Essa discricionariedade Não é ilimitada Pelo contrário Essa discricionariedade Precisa ser observada Diante da presença De requisitos legais Por isso Discricionariedade Regrada Portanto Entendam Um dos principais princípios Da ação penal pública Incondicionada É o princípio Da obrigatoriedade É o princípio Da compulsoriedade Entretanto Esse princípio Admite mitigação Esse princípio Admite situações Excepcionais Uma das Mitigações Uma das Excepcionalidades É justamente A transação penal Nesse caso Ocorrerá A discricionariedade Regrada A discricionariedade Mitigada Pela observância De requisitos Objetivos Requisitos Subjetivos Previamente Estabelecidos Em lei Para que a proposta De transação Seja Apresentada Pelo Ministério Público Que Nesse caso Não Ofereceria A denúncia E não Oferecendo A denúncia A denúncia Peça Acusatória Inicial Da ação Penal Pública Incondicionada Portanto Esse primeiro Princípio Da obrigatoriedade Da compulsoriedade Precisa ser Compreendido Nesse contexto Com A aplicação Com a possibilidade De aplicação Legal Do instituto Da transação Penal Artigo 76 Da lei 9.099 Barra 95 Outro Princípio Importante Outro Princípio Relevante É o princípio Da indisponibilidade Assim como A ação Penal Pública Incondicionada É marcada Pelo princípio Da obrigatoriedade Também O princípio Da indisponibilidade Precisa Ser Observado Esse princípio Da indisponibilidade É Facilmente Compreendido O Ministério Público Não Pode Simplesmente Abandonar A ação Penal Proposta Uma vez Proposta A ação Penal O Ministério Público Não pode Dela Desistir A mesma Coisa Acontece Com Os Recursos Uma vez Proposto Um recurso Uma vez Interposto Um recurso O Ministério Público Não pode Simplesmente Desistir Desse Recurso Interposto Essas Vedações Estão Previstas No Código De Processo Penal O Ministério Público Não Pode Desistir Da Ação Penal E o Ministério Público Não Pode Desistir Do Recurso Interposto Chamo A Atenção De Todos Para Aspectos Importantes Para Aspectos Práticos Importantes Percebam Pelo Princípio Da Indisponibilidade O Ministério Público Não Pode Dispor Da Ação Penal Proposta Não Pode Dispor Do Recurso Interposto Mas A questão Prática Desse Princípio Chama Atenção Por que Chama Atenção É claro É óbvio Que o Ministério Público Não É Simplesmente Um Colecionador De Acusações Não É Simplesmente Um Colecionador De Processos Percebam Que Pelo Princípio Da Indisponibilidade O Ministério Público Analisa No Caso Concreto A Possibilidade De De Deflagrar A Ação Penal A Possibilidade De Apresentar A Denúncia Ou seja Não É Qualquer Notícia Criminis Não É Qualquer Fato Que Chega Ao Ministério Público Que Será Objeto De Instauração Da Ação Penal Pública O Ministério Público Vai Denunciar Esse Réu O Ministério Público Vai Propor A Ação Penal Pública Se No Caso Concreto Enxergar A Presença Das Condições Enxergar A Presença Desse Lastro Probatório Mínimo Para Provocar O Estado Juiz A Exercer A Função Juridicional Então Quando Se Fala Em Princípio Da Indisponibilidade Isso Quer Dizer Que O Ministério Público Não Pode Desistir Da Ação Proposta O Ministério Público Não Pode Desistir Do Recurso Interposto Mas É Claro Que O Ministério Público Pode Entender Por Exemplo Pelo Arquivamento Do Inquérito Policial O Ministério Público Pode Manifestar Pedindo O Arquivamento Do Inquérito Policial E Manifestando Pelo Arquivamento Do Inquérito Policial Demonstra Claramente Em Casos Concretos A Sua Preocupação Em Desempenhar A Função Constitucional Que Lhe Foi Atribuída O Inquérito Policial Foi Remetido Ao Ministério Público O Ministério Público No Caso Concreto Não Não Enxergou A Presença De Elementos De Condições Para Propositura Da Ação Penal Ele Não Oferece A Denúncia Não Oferece A Denúncia E Pede O Arquivamento Do Inquérito Policial Que Será Arquivado Ou Não Pela Autoridade Judiciária Cabe Ao Juiz Direito Com Base No Artigo 28 Do Código Processo Penal Uma Análise Se Aquele Pedido Do Ministério Público Para Arquivar O Inquérito Policial Será Mantido Ou Não Se O Juiz Entender Que O Arquivamento Do Inquérito Policial Não Deve Ser Realizado O Que Faz O Juiz O Juiz Remete Esse Inquérito Policial Para O Procurador Geral De Justiça E O Procurador Geral De Justiça Pode Oferecer A Denúncia Pode Nomear Um Outro Membro Do Ministério Público Para Oferecer A Denúncia Pode Requerer Requisitar Investigações Mais Detalhadas E Pode Insistir Nesse Arquivamento Proposto Inicialmente Pelo Ministério Público Então Entendam Que Em termos Práticos A Indisponibilidade Deve ser Analisada De maneira Cuidadosa De maneira Cautelosa Justamente Por Esse Motivo O Ministério Público Não É Obrigado A Propor A 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 Seguirá Até A Sua Conclusão O Ministério Público Não É Obrigado A Interpor O Recurso Mas Uma Vez Interpondo O Recurso Não Pode Dele Desistir É A Essência Do Princípio Da Indisponibilidade Com Base Nesse Princípio Um Outro Argumento Interessante Seria A Suspensão Condicional Do Processo Previsto Prevista No Artigo 89 Do Código De Processo Penal Mas Antes De Abordar A Suspensão Condicional Do Processo O Surci Processual Uma Interessante Pergunta Para Esclarecer Melhor O Temo Abordado Gostaria De Saber Se O Ministério Público Pode Desistir De Uma Ação Proposta Ou De Um Recurso Interposto Acabei De Explicar Para Os Senhores Que Pelo Princípio Da Indisponibilidade O Ministério Público Pode Fazer Uma Análise Anterior Se A Ação Penal Será Ou Não Será Proposta Se A Denúncia Será Ou Não Será Oferecida Se O Inquérito Policial Será Ou Não Será Arquivado A A Mesma Coisa Em Relação A Recursos O Ministério Público No Caso Concreto Faz Uma Análise A Voluntariedade Dos Recursos Caminha Nesse Sentido Permite Essa Interpretação O Ministério Público Pode Não Recorrer Agora Resolvendo Pela Denúncia Resolvendo Pela Interposição Num Recurso Pelo Princípio Da Indisponibilidade O Ministério Público Não Pode Desistir Da Ação Penal Proposta E Não Pode Também Desistir Do Recurso Interposto Então Vimos Até Agora O Princípio Da Obrigatoriedade Ou Da Compulsoriedade E O Princípio Da Indisponibilidade Mas Ainda Dentro Do Princípio Da Indisponibilidade É Prudente Identificar A Situação Da Chamada Suspensão Condicional Do Processo Ou Surcis Processual Previsto No Artigo 89 Da Lei 9099 Barra 95 Pelo Surcis Processual Diante Do Preenchimento De Requisitos Legais De Ordem Objetiva De Ordem Subjetiva Nas Infrações Penais Em que a Pena Mínima Combinada Em abstrato Seja Igual A Um Ano O Ministério Público Pode Após Oferecer A Denúncia Apresentar A proposta De Suspensão Condicional Condicional Do Processo O Chamado Surcis Processual E Aí Com Esse Surcis Processual A Denúncia Foi Oferecida A proposta De Surcis Processual É Apresentada Pelo Ministério Público E Uma Vez Aceita Essa Proposta De Suspensão Condicional Do Processo Surcis Processual O Processo É Suspenso Por Um Determinado Prazo As Condições Atendidas Pelo Réu Após O Decurso Desse Prazo Após Esse Prazo O Processo Será Extinto Desde Que As Condições Estabelecidas Na Suspensão Condicional Do Processo Sejam Atendidas Sejam Respeitadas Pelo Princípio Da Indisponibilidade O Ministério Público Uma Vez Proposta Denúncia Não Pode Desistir O Ministério Público Uma Vez Proposto Recurso Não Pode Desistir Mas A Suspensão Condicional Do Processo O Surci Processual Acaba Representando Uma Exceção A Esse Princípio E por Por que Uma Exceção A Esse Princípio Percebam No Caso Da Suspensão Condicional Do Processo O Ministério Público Já Apresentou A Denúncia Se Ele Já Apresentou A Denúncia Pelo Princípio Da Indisponibilidade O Ministério Público Não Poderia Desistir Da Ação Penal Não Poderia Desistir Da Ação Penal Proposta A Denúncia É A Peça Inaugural É A Peça Acusatória Da Ação Penal Pública Uma Vez Proposta A Denúncia Uma Vez Iniciada A Ação Penal Por Esse Princípio O Ministério Público Não Poderia Desistir Da Ação Penal Mas Pela Suspensão Condicional Do Process A Denúncia É Oferecida O Ministério Público Posteriormente Ou Até Mesmo Conjuntamente Com A Denúncia Apresenta Determinadas Condições Para O Réu Desde Que O Réu Preencha Os Equisitos Objetivos E Subjetivos Legalmente Estabelecidos O Réu Aceitando Essas Condições O Processo Será Suspenso Temporariamente E Uma Vez Cumpridas Todas Essas Condições O Processo Será Extinto Posteriormente Isso Demonstra Que O Princípio Da Indisponibilidade Também Não Deve Ser Encarado De Maneira Absoluta Isso Demonstra Que O Princípio Da Indisponibilidade Não Deve Ser Encarado Sem Nenhuma Relativização Porque A Suspensão Condicional Do Processo O Surcis Processual É Uma Exceção Ao Princípio Da Indisponibilidade Outro Importante Princípio É O Princípio Da Indivisibilidade Que Alguns Autores Chamam De Princípio Da Divisibilidade Mas Antes De Abordar Esse Princípio Uma Outra Questão Para Melhor Esclarecer O Tema Até Agora Explicado O princípio Da Obrigatoriedade Conforme Explicado Na Aula De Hoje Ou Da Compulsoriedade É Aquele Princípio Em Que O Ministério Público Uma Vez Reunidas As Condições Da Ação Uma Vez Presente A Justa Causa Esse Lastro Probatório Mínimo Necessário É Obrigado A Promover A Denúncia É Obrigado A Exercer O Direito De Ação Propondo A Ação Penal Pública Através Da Sua Peça Acusatória Que É A Própria Denúncia Portanto A Regra Geral É Essa Na Ação Penal Pública Incondicionada A Obrigatoriedade A Compulsoriedade Precisa Ser Observada Só Que A Transação Penal Nessa Nova Dinâmica De Política Criminal Aparece Justamente Para Proporcionar A Chamada Discricionariedade Regrada Ou Discricionariedade Mitigada A Discricionariedade Regrada Ou Mitigada No caso Da Transação Penal É Entendida Na medida Em que Uma vez Reunidos Reunidos Os requisitos Objetivos E Subjetivos A Transação Penal É Ofertada Pelo Ministério Público Sem Que Ocorra O Oferecimento Da Denúncia O Ministério Público Oferece A Proposta De Transação Penal Ao Invés De Denunciar Por Esse Motivo A Transação Penal É Compreendida Como Sendo Uma Exceção Ao Princípio Da Obrigatoriedade Ao Princípio Da Compulsoriedade Desde Que Insisto Nesse Tema Essa Exceção Esteja Prevista Dentro Dos Equisitos Legais Estabelecidos Por Isso Discricionariedade Regrada Discricionariedade Mitigada O Ministério Público Precisa Ficar Atento Ao Princípio Da Obrigatoriedade E No Caso Concreto Diante Dos Equisitos Subjetivos E Objetivos Se For O Caso Propor A Transação Penal Em Uma Discricionariedade Regrada Ou Discricionariedade Mitigada Pois Bem Voltando Aos Princípios Da Ação Penal Pública Incondicionada Vimos O Princípio Da Obrigatoriedade Vimos O Princípio Da Indisponibilidade Agora O Princípio Da Indivisibilidade Para Alguns Autores O Princípio Da Divisibilidade E Aí Surge Um Questionamento Qual é o Questionamento Porque Para Alguns Autores O Princípio É O Da Indivisibilidade E Porque Para Outros Autores O Princípio É O Da Divisibilidade Pois Bem Para Responder A Esse Questionamento É Importante Entender A Dinâmica Do Princípio E Qual é A Dinâmica Do Princípio Simples O Ministério Público Pode Denunciar Apenas E Tão Somente Um Dos Acusados Um Dos Investigados Uma Investigação Foi Feita E Essa Investigação Ao longo Do Enquerto Policial Acabou Concluindo Pela Presença De Dois Sujeitos O Ministério Público Denuncia Um E Não Denuncia O Outro Isso É Possível E Aí Está A Questão Do Princípio Da Indivisibilidade Ora Pelo Princípio Da Indivisibilidade Se Naquele Fato Criminoso Ocorreu A Participação De Dois Três Quatro Cinco Sujeitos Os Dois Três Quatro Cinco Sujeitos Precisam Ser Denunciados Não É Possível Dividir A Ação Penal Para Um Dois E excluir Da ação Penal O Terceiro O Quarto O Quinto Envolvido A Indivisibilidade Caminha Justamente Nesse Sentido Se Sujeitos Foram Responsáveis Pela Ação Criminosa Se Os Sujeitos Foram Responsáveis Pela Prática Do Fato Criminoso A denúncia Deve Contemplá-los De Maneira Integral De Maneira Indivisível Por isso Indivisibilidade Tá Professor Mas por que Então Autores Escrevem Sobre o Princípio Da Divisibilidade Falam Que Na Ação Penal Pública Incondicionada Prevalece O Princípio Da Divisibilidade Por um Fato Relacionado A Decisões Do Supremo Tribunal Federal E do STJ Essas Decisões Tinham Como Significado Tinham Como Vetor De Orientação O Seguinte Caso O Enqueta Policial Chega Ao Ministério Público O Ministério Público Analisa O Enqueta Policial E Percebe Que Existem Elementos Para A Denúncia De Um Dos Envolvidos Mas em Relação Ao Segundo Ou Terceiro Ou Quarto Envolvido Investigações Mais Detalhadas Seriam Necessárias Neste Caso O STF E o STJ Entenderam Que Nada Impediria O Ministério Público A Oferecer Denúncia Contra Esse Investigado Contra Esse Sujeito Que Que Já Possui Elementos Necessários Para A Denúncia E solicitar Requisitar Investigações Em relação Aos Demais Então percebam Ocorreria aí uma Divisão Um Dos Envolvidos Um dos Sujeitos Seria Denunciado E Em relação Aos Demais Ou Em relação Ao Outro Investigações Mais Detalhadas Seriam Realizadas Para Que Posteriormente Fossem Ou Não Fossem Denunciados Por Isso Princípio Da Divisibilidade Fato É Que A Discussão Entre Indivisibilidade E Divisibilidade Ela Não Se Sustenta Em Termos Concretos Por Que Simples Se O Ministério Público Requisitar Ou Proceder Investigações Mais Detalhadas Para O Outro Envolvido Ou Para Os Outros Envolvidos E Nas Investigações Ficar Demonstrada A Participação Desse Envolvido Ou Desses Envolvidos No Fato Criminoso O MP O Ministério Público Vai Denunciá-los Pode Aditar A Denúncia E Pode Incluir Na Denúncia O Nome Ou Os Nomes Daqueles Sujeitos Que Inicialmente Não Foram Incluídos Por Isso A Discussão Entre Indivisibilidade E Divisibilidade Em Termos Práticos Acaba Caminhando Para O Mesmo Raciocínio Fato É Que O Ministério Público Vai Denunciar Aquele Ou Aqueles Sujeitos Que Por Elementos De Informação Ou Por Provas Participaram Da Infração Penal Uma Vez Comprovada A Participação Uma Vez Comprovada A Materialidade Uma Vez Presentes Os Indícios De Autoria O Ministério Público Denuncia Um Envolvido Dois Envolvidos Três Envolvidos Com Base Nesse Suporte Fático Probatório Com Base Nesses Elementos Integrantes Da Justa Causa Então Insisto A Discussão Entre Princípio Da Indivisibilidade E Princípio Da Divisibilidade Em termos Práticos Ganha Esses Contornos Porque A denúncia Vai Envolver Todo e Qualquer Sujeito Que Participou Daquela Infração Penal Que Participou Daquele Crime Daquele Delito Portanto Os Autores Que Defendem A Indivisibilidade Falam Dessas Decisões Do STJ Do STF Falam Que Para Outros Autores O Princípio É O Da Divisibilidade Mas Em termos Práticos A questão É De Simples Solução Se Você Perceber Que Cabe Ao Ministério Público Denunciar Aqueles Que Colaboraram Aqueles Que Participaram Aqueles Que Diretamente Foram Envolvidos Na Prática Da Infração Penal Então Vimos Até Agora O Princípio Da Obrigatoriedade O Princípio Da Indivisibilidade O Princípio Da Indisponibilidade E Agora O Princípio Da Intranscendência Ou Princípio Da Pessoalidade O 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 Pessoalidade Novamente A Nomenclatura É Explicativa Princípio Da Pessoalidade Princípio Da Intranscendência Isso quer dizer Que Na Ação Penal Pública Incondicionada Quem Será Denunciado Quem Estará No Polo Passivo Aquele Que Praticou O Praticou O Criminoso Aquele Que Praticou O Crime Por Isso Intranscendência Por Isso Pessoalidade Eu Não Posso Denunciar Um Sujeito Que Não Teve Nenhum Envolvimento Nenhuma Participação Com O Fato Criminoso Eu Não Posso Denunciar Um Sujeito Que Não Participa Não Se Envolve Na Infração Penal Pessoalidade Em Transcendência Nesse Sentido Até Porque Insisto É Fundamental Observar Toda A Complexidade De Um Processo Penal Um Processo Penal Ele Vai Gerar Não Só Desgastes Materiais Ele Também Gera Desgastes Psicológicos Que Muitas Vezes São De Difícil Reversão Então Não Faz O Menor Sentido Alguém Ser Réu De Uma Ação Penal Se Não Participou Da Infração Penal Se Não Participou Do Delito Que Provocou A Instauração Daquele Processo A Instauração Da Ação Penal Intranscendência Pessoalidade É Compreendida Nesse sentido É Compreendida Dessa maneira Portanto Princípios Da Obrigatoriedade Princípios Da Intranscendência Ou Pessoalidade Princípio Da Indivisibilidade Princípio Da Indisponibilidade Os Outros Princípios São Identificados Pela Doutrina Do Professor Fernando Capês Que Vários Outros Autores Acabam Também Citando E De Fácil Explicação Mas Antes De Uma Análise Desses Últimos Princípios Mais Uma Questão Para Elucidar Os Comentários Feitos Nesta Aula Bom Também Durante O Curso Informava Respeito Desta Relação Entre A Suspensão Condicional Do Processo O Surcis Processual E O Princípio Da Indisponibilidade Vimos Que O Princípio Da Indisponibilidade Não É Um Princípio Absoluto E Que Uma Das Exceções É Justamente A Suspensão Condicional Do Processo O Surcis Processual Previsto Na Lei 9.099 Barra 95 Portanto A Resposta A Essa Questão É Afirmativa A Suspensão Condicional Do Processo O Surcis Processual Desde Que Os Equisitos Objetivos Subjetivos Estejam Presentes Representa Sim Consubstancia Sim Uma Exceção Ao Princípio Da Indisponibilidade Por Bem Os Últimos Princípios Da Ação Penal Pública Incondicionada Sustentados Pelo Professor Fernando Capês São Princípio Da Oficiosidade Princípio Da Oficialidade E Princípio Da Autoritariedade Esses três Princípios Se Completam E Não há Maiores Dificuldades Para a Compreensão Dos três Por quê? Significa Autoritariedade A A Ação Penal Pública Incondicionada Será Titularizada Por Uma Autoridade Pública Por isso Autoritariedade É uma Autoridade Pública Que Titulariza A Ação Penal Pública Incondicionada Por Outro Lado A Ação Penal Pública Incondicionada Além De ser Titularizada Por Uma Autoridade Pública É Também Titularizada Por Um Órgão Estatal Por Um Órgão Oficial Por Isso Oficialidade A Oficialidade Diz Respeito A Classificação Do Ministério Público Como Órgão Do Estado O Ministério Público Integra O Sistema De Justiça Constitucional E Portanto É Órgão Oficial É Uma Autoridade Pública Autoritariedade É Um Órgão Oficial Oficialidade Por Fim A Questão Da Oficiosidade O que seria Essa Oficiosidade O Ministério Público Vai Manifestar Na Ação Penal Pública Incondicionada Sem A Necessidade Vimos Isso De Uma Condição De Implementação Para o Exercício Do Direito De Ação Em Outras Palavras O Ministério Público Uma Vez Presente As Condições Da Ação Especialmente A Justa Causa Não Necessita Ser Provocado Por Ninguém Para Exercer A Ação Penal Pública Incondicionada Já Vimos Que Na Ação Penal Pública Condicionada Essa Representação É Importante A Requisição Dóminos Da Justiça Se Faz Necessária Nos Casos Legais Mas Como O Tema Da Aula De Hoje Diz Respeito Aos Princípios Da Ação Penal Pública Incondicionada Essa Oficiosidade Significa O Ministério Público De Ofício Sem A Necessidade De Verificar A Implementação De Qualquer Condição Como Por Exemplo A Representação Como Por Exemplo A Requisição Exercer O Direito De Ação Exercer O Direito De Através Da Denúncia Inaugurar A Persecução Criminal Inaugurar A Persecução Penal Estes São Os Princípios Da Ação Penal Pública Incondicionada Abordados Na Aula De Hoje E Contemplados Pela Doutrina Processualista Penal Brasileira Portanto Em relação Ao tema De Hoje Ao tema Princípios Informadores Da Ação Penal Pública Incondicionada Comentava Comentava Senhores Que Os Princípios São Sete Primeiro Deles O Princípio Da Obrigatoriedade Da Compulsoriedade Que Comporta Como Exceção Uma Das Exceções A Transação Penal O Princípio Da Indisponibilidade Que Comporta Como Uma De Suas Exceções A Suspensão Condicional Do Processo O Surcis Processual O Princípio Da Indivisibilidade Para Alguns Autores Princípio Da Divisibilidade Para Outros Autores O Princípio Da Pessoalidade Ou Da Intranscendência E Os Princípios Da Autoritariedade Oficialidade E Oficiosidade Nosso Próximo Encontro Na Nossa Quarta Aula O Tema Será Princípios Informadores Da Ação Penal Privada Da Ação Penal De Iniciativa Privada E Uma Comparação Entre Os Princípios Norteadores Da Ação Penal Pública Incondicionada Com Os Princípios Norteadores Da Ação Penal De Iniciativa Privada Na Próxima Aula Os Princípios Da Ação Penal De Iniciativa Privada Serão Abordados Detalhadamente E Ao Final Uma Comparação Entre Esses Princípios Será Apresentada Espero Todos No Nosso Próximo Encontro Na Nossa Próxima Aula Tem Dúvidas Sobre O Assunto Então Não Perca Tempo Mande Um E-mail Para Saberdireito Tudo Junto Arroba stf.jus.br Você pode Também Estudar Pela Internet Acessão Do site www.tvjustiça.jus.br Deixote Os Pela O Pela Tempo Deixote Deixe Pela 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri